Olá, tudo bem? Tudo jóia? Olha só, hoje a gente vai fazer a nossa última aula do bimestre, tá? É uma revisão, da mesma forma que eu fiz na sexta-feira pra vocês, hoje, segunda-feira, eu vou fazer a revisão da disciplina de gestão de serviços, tá ok? E aí a gente encerra por agora os assuntos, né? Inclusive a apostila de gestão de serviços nesse bimestre, tá? Vou tentar ser bem breve, bem sucinto aqui, pra gente não se alongar muito, porque afinal de contas é uma revisão, né? Não é um aprofundamento de assunto, tá beleza? Voltamos! Mais uma semana iniciando, né? Mais uma semana em casa, mais uma semana de quarentena, mas a gente entende toda essa fase, nós vamos cumprir o que foi determinado, né? Vamos continuar fazendo as nossas aulas aqui via web, né? E não vamos deixar vocês desamparados não, tá? E aí conversando com a coordenação, vamos fazer uma orientação de revisão, né? Pra que todos possam ir pra prova, assim, já mais revisto dos assuntos que a gente trabalhou durante essa bimestre. Nós tivemos um pouco, no início lá, um pouco de aula presencial e as últimas agora pela web. Se tiver alguma interferência aqui, eu tô gravando de casa, né? Do meu telefone celular, então pode ser que ocorra algumas interferências aí, ok? Mas a gente continua assim, beleza? Então tá, essa aí é a capa da nossa aula, tá? A pesquisa operacional. Desculpa, eu coloquei pesquisa operacional, mas não é pesquisa operacional. É gestão de serviço. Pesquisa operacional foi na sexta-feira. Só corrigindo. Mas tá corrigido aí, tá? É só olhar aí na tela, beleza? E aí a gente vai falar dessa gestão de serviço. Vamos lá. O que é serviços? Eu chamo a atenção e peço pra que vocês prestem atenção nesse conceito de Kotler e Bloom de 1984, que aí você já responde muita coisa que vocês vão fazer na prova. Então um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte em propriedade de coisa alguma. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico. O serviço é intangível, você não consegue armazená-lo, né? Mas ele tem muito capital intelectual dentro. Por quê? Porque são habilidades, conhecimentos, experiências que fazem os serviços serem melhores. Então ele não faz parte de propriedade alguma. A não ser propriedade intelectual, né? Aquele que detém vai conseguir sempre e realmente fazer a coisa melhor, né? Claro que isso também pode estar atrelado a ferramentas, pode estar atrelado a algum tipo de insumo que possa ajudar a que esse serviço saia melhor desenvolvido, tá? Então, só parafraseando o Kotler aqui, né? Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra. Sempre que uma parte procura alguém que é prestador de serviço, ele está tentando resolver um problema. Por isso que se contrata um prestador de serviço. Um encanhador, um pedreiro, um carpinteiro, um advogado, um médico, dentista, um professor. Qualquer pessoa que faça a prática dos serviços, tá? Então só para que vocês fiquem bem atentos e bem... Bem sabedor do que é o serviço, é por aí que a gente vai, beleza? Seguindo. Um serviço é um processo consistindo em uma série de atividades mais ou menos intangíveis que normalmente, mas não necessariamente, sempre ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de serviços ou recursos ou bens físicos e ou sistemas de fornecedor de serviços. E que são apenas, são fornecidas como soluções para problemas dos clientes. Segundo o Gronros 2009. Explicando para vocês. O serviço é um processo. Já falei isso para vocês em sala de aula, vocês devem estar bem atentos a isso aí, né? Por que ele é um processo? Ele consiste num sistema. Ele é processo porque ele tem parte 1, 2, 3, até a sua parte final. E ele é um sistema porque ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Então ele é uma série de atividades mais ou menos intangíveis, porque eu levo em consideração máquinas ou equipamentos, ferramentas ou algum tipo de insumo para que se faça o serviço. Por exemplo, quando o eletricista vem fazer um serviço na tua casa, ele vai utilizar de alicates, ele vai de cortes, ele vai utilizar de chaves, né? Chave de fenda, chave Philips e o fio que é a matéria-prima ali para o serviço dele. Mas o que está contando ali é o serviço que ele vai prestar, né? É o que ele vai fazer de trabalho, certo? Então vai lá, seguido. Processos. Consiste em atividades ou uma série de atividades. Olha, consiste em atividades ou uma série de atividades, né? Atividades que a gente desenvolve. Por exemplo, eu vou fazer uma aula aqui e eu tenho uma série de atividades. Primeiro, eu verifico a emenda. Depois, eu faço a pesquisa nos livros. Eu tenho vários livros aqui, inclusive. Posso até mostrar para vocês aqui, ó. Vários livros aqui que a gente não sai de cima da minha escrivaninha. A gente faz a pesquisa, a gente traz esse material, a gente desenvolve esse material de aula. Depois, a gente aplica essas informações para o conhecimento de vocês e depois a gente cobra em uma prova. Eu acho que deveria ser mais prático, mas o Ministério da Educação nos coloca umas diretrizes e nós temos que cumprir, né? Então, tem prova. Tá certo? Então, seguindo. Inseparabilidade. Não se pode estocar os serviços. Isso é verdade. Ninguém consegue estocar os serviços. Por exemplo, o fornecimento de energia elétrica é um fornecimento de serviços. Então, a gente está pagando para esses serviços de energia elétrica. Então, eu não consigo colocar um pouco de energia elétrica dentro do meu bolso para eu utilizar depois. Ah, eu estou na rua, vou pegar um pouco de energia elétrica aqui. A hora que eu chegar, eu acendo ela para abrir a porta da minha casa. Não consigo fazer isso. Vou cortar o cabelo, como eu fiz agora, que é uma beleza de careca aqui. Então, eu não posso chegar no cabeleireiro e dizer assim, olha, corta duas vezes agora, estoca esse corte aí, que aí o mês que vem eu não preciso vir. Também não consigo fazer isso aí. Fica meio fora de propósito. Beleza? Seguindo, então. Variabilidade ou participação. O cliente participa como co-produtor no processo de produção, ou pelo menos até certo ponto. O que o autor quer dizer com isso aí? Todo contratante de serviços, junto ao seu provedor, ele co-participa. Por quê? Às vezes ele até ajuda. Dependendo do caso, né? Mas normalmente ele diz, olha, eu quero assim, eu quero desse tamanho, eu quero dessa cor, eu quero com esse aspecto, né? Então, ele vai definindo, vai participando, não é assim que eu quero, não, ó, muda isso aqui. Então, por isso que existe uma co-participação, né? Ele funciona como co-participante do provedor, o cliente que está contratando. Beleza? Seguindo, então. Intangibilidade. Não pode ser tocada ou guardada para posterior. A intangibilidade é tudo aquilo que a gente não pode tocar, né? Por exemplo, esse óculos aqui, ele é tangível, né? Eu consigo pegar, eu consigo tocar, medir, né? Medir o tamanho, o diâmetro e tal. E consigo verificar peso. Alguns casos, sabor, não é o caso do óculos, né? Mas pode ser um alimento, por exemplo. Então, tudo aquilo que é tocado é tangível. O que não é tocado é intangível. Essa aula é intangível. Vocês simplesmente vão apreciar, absorver as informações para poder fazer a prova. O prestador de serviço que vem fazer um trabalho na sua casa é intangível. Ele vai usar o conhecimento dele para fazer um muro, um encanamento, qualquer tipo de serviço desse que você venha contratar. A energia elétrica também. Então, você sente todo o resultado dele, mas você não consegue se tocar. Não consegue tocar. Por quê? Porque ele é intangível. Tá bem? Vamos lá, seguindo. A outra é a perecibilidade. Os produtos são produzidos e consumidos simultaneamente. Veja, ao mesmo tempo que você começa a desenvolver um trabalho, um serviço, vamos dizer melhor, você já começa a verificar o seu resultado. Nessa aula, quando nós iniciamos lá dizendo para vocês, olá, tudo bem, hoje é revisão, vocês já estão absorvendo e já estão direcionando as suas ideias para o que vai ser feito. Então, você já sabe que é uma revisão, que a gente vai tratar da revisão da prova, dos assuntos que nós vamos abordar. E, por fim, vocês, quando encerra aqui, vocês pegam todo esse conteúdo e vão aplicar na prova de vocês, que começa na próxima quarta-feira. Tá certo? Então, ele, assim, conforme ele é produzido, ele já é consumido simultaneamente. Quando você vê um prestador de serviço, um pedreiro fazendo o muro, você já vê cada tijolo colocado a diferença. Então, ele tem essa característica aí. Beleza? O assunto é o relacionamento em serviços. Veja. O ambiente empresarial e mercadológico caminha para uma competitividade sem precedentes dentro do contexto socioeconômico. Neste ritmo, uma das únicas formas da empresa tornar-se competitiva e apresentar diferenciais perceptíveis junto ao seu consumidor, será o aprimoramento constante da qualidade na prestação de serviços, focando principalmente o atendimento às necessidades dos clientes. Falou Las Casas, 2006. É importante que se tenha uma gestão de relacionamento com o cliente, de maneira controlada e interativa. A falha na gestão do relacionamento pode acarretar em prejuízos incalculáveis. Português. Tem um errinho de português ali? Não é nenhum erro de português, né? Em vez de eu colocar importante, eu coloquei importância. Mas isso foi na hora de digitar aí, né? Suavizando vocês aí para não passar batido, tá ok? Então, o ambiente empresarial e mercadológico, a gente falando do marketing propriamente dito, né? Nesse caso, o marketing de serviços, né? A gente se encaminha, ou já estamos há muito tempo, a uma competitividade muito grande. Tanto é que o Las Casas fala até assim, sem precedentes dentro do contexto socioeconômico. Por quê? Muita concorrência. À medida que a população aumenta, aumenta também os profissionais. Por quê? É mais gente precisando de serviços e é mais pessoas se especializando nesse serviço para poder prestar essa necessidade aí, né? Resolver esse problema, a resolução desses problemas. Ok? Então, conforme vai aumentando o leque de profissionais, essa variação vai nos mostrando os melhores, os piores, os que estão em evolução, os que já estão estagnados, aqueles que estão subindo, os que estão descendo. Tá certo? Então, tem uma concorrência muito grande. Hoje, se você falar no mercado aí, preciso de um dentista? Meu Deus, só que na minha avenida tem cinco. Advogado? Advogado tem um em cada esquina. É porque muitos profissionais são colocados no mercado anualmente. e alguns faltam. Falta muito profissional de capacidade intelectual, principalmente. A quantidade que nós temos de mestres e doutores no Brasil, a quantidade de cientistas no Brasil é pequena, relacionada aos grandes centros, ou melhor dizendo, aos países mais desenvolvidos. Por exemplo, no Brasil, nós não temos um prêmio Nobel. Nenhum. A Argentina tem. A Suíça tem vários. Áustria, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Todo mundo tem esses caras aí que estão na nossa frente. Nós não temos. Por quê? Porque o nosso país é atrasado. Apesar de ele ter algumas tecnologias fantásticas, desenvolvimento tecnológico fantástico, resultado disso, exemplo disso é a nossa Embraer, que foi sucateada e entregue a Boeing há pouco tempo. A Boeing está devolvendo com uma tecnologia fantástica, com aviões confiáveis, modernos, confortáveis. Eu já andei de Embraer numa empresa aérea de cor aí. E é fantástico o avião. Mas aí não tem interesse de determinados governantes aí. E acaba sucateando e vendendo. Mas nós temos tecnologia. Só que falta profissional. Veja que essa pandemia aí, os poucos cientistas que a gente tem no Brasil estão fazendo desenvolturas aí para conseguir resolver certo problema aí. Porque não conseguem fazer tudo. Então é tudo paliativo. Agora, se a gente tivesse um núcleo de pesquisa grande, como houve já em outras épocas, a gente teve um desenvolvimento muito grande, talvez a gente poderia resolver mais rápido esse problema. Porque resolver mesmo não vai. Mas vai conseguir apaziguar bem. Então, é uma área muito carente de profissionais. De profissionais de serviços. Outra coisa. Como é difícil arrumar um pedreiro bom. Um pintor bom. Às vezes mecânicos bons. Porque meia boca está cheia no mercado. Então, Las Casas fala disso, dizendo, olha, temos uma concorrência impressionante. Sem precedentes no contexto socioeconômico. Mas quantos desses são bons? Os pés de rato aí, como diz o craque neto, está cheio. O cara quer resolver o nosso problema? E daí? Tá bom? Tá certo? Aí só encerro parafraseando ele aqui. É importante que você tenha uma gestão de relacionamento com o cliente. De maneira controlada e interativa. A falha na gestão do relacionamento pode acarretar em prejuízos incalculáveis. Você não ouviu o seu cliente. Nem sabe se o serviço que você fez foi bem recebido. Se de fato ele gostou disso aí ou não. E aí você pode vacilar nisso aí. E aí perde, né, irmão? Como eu falei antes, eu vou tocar muito no assunto de qualidade, de necessidade, de satisfação, de desejos, né? Eu vou fazer um questionamento a respeito da qualidade na prestação de serviço, puramente da qualidade. Uma outra questão eu vou fazer, vou usar um termo aqui, tá? Vou ajuntar tudo aquilo que eu falei e numa outra eu vou isolar. Eu vou... Eu ajuntar, eu fiz na... Já sabendo que vocês vão tirar sal, tá? Então a qualidade... Vou fazer uma questão só relacionada à qualidade da prestação de serviço. Então veja esse assunto aí. Ao contrário do que muitas organizações defendem e praticam, a qualidade no serviço só faz verdadeiramente sentido se for convenientemente analisada sob o ponto de vista de avaliação do cliente e não única e exclusivamente na perspectiva da organização. Mexer 2014. Beleza? Segunda-feira é meio lento pra gente, né? Parece que a gente tá meio lento. O domingo eu tô descansando, lendo, assistindo programas, comendo muito, comi muito no final de semana com uma beleza, uma maravilha, né? Mas parece que a gente fica lento. Eu acredito que energeticamente a gente tem um ponto de partida na segunda de manhã e aí o carro tá 10 por hora ainda. Aí quando chega na sexta-feira a gente tá dos anos e 20. É mais ou menos assim? Não sei se com vocês é assim comigo ou é desse jeito. Segunda-feira preguiçosa, lenta. Bom pra estudar. Você fica tranquilo, né? Não tem problema. Tá tão lento hoje que as minhas filhas não acordaram ainda. Já são 8 horas da manhã. Isso é que maravilha, né? Tá certo? Então vamos lá. Então, ao contrário do que muitas organizações defendem e praticam, a qualidade em serviços só faz sentido mesmo, de fato, se ela for analisada no ponto de vista do cliente. Ele vai fazer uma avaliação. Vou trazer pra vocês. Essa qualidade é a qualidade percebida, não é aquela qualidade normativa, tá? Não estamos falando de ISO, de TQM, de 5S, programa de qualidade geral, programa de qualidade central, nada disso aí, tá? Não estamos falando de qualidade percebida. Até porque um emprestador de serviço comum, que eu quero dizer assim, autônomo, ele não tem certificação de ISO pra ir na sua casa fazer um muro, uma parte elétrica, colocar uma TV a cabo. A empresa TV a cabo até tem, mas o emprestador de serviço que vem consertar o seu portão eletrônico? Não. Então, no sentido da visão do cliente, do contratante, essa qualidade é chamada qualidade percebida. Então, ele não vai fazer sentido se isso tudo que foi pregado aqui, a avaliação do cliente não vier como única e exclusivamente nessa perspectiva aí de qualidade. A qualidade percebida. Então, é muito importante que você se especialize quanto mais melhor, virgula melhor, pra não ficar mais melhor, né? Senão fica uma redundância horrível. Quanto mais melhor pra que obtenha resultados positivos. Porque um serviço bem prestado, a probabilidade de recontratação é muito grande. Muito grande. se você vai e faz um bom trabalho, quando a pessoa precisar novamente, vai te chamar. Eu sempre falo pros meus amigos, tem dois tipos de profissional que eu uso como exemplo de repetição. um é o cabeleireiro. Olha que beleza. Eu mesmo que fiz, ó. Um é o cabeleireiro. Quando você vai no cabeleireiro, ele corta o seu cabelo, você gosta, você repete. Ah, eu vou lá, o cara corta bem, tem um precinho legal, e você vai, mas aí, não vai, você fica anos cortando o cabelo com a mesma pessoa. Você vai no cabeleireiro, ele faz o caminho de rato, você fala, não vou mais, não, o cara lá é meio porcão, quase cortou a minha orelha lá com a tesoura, mas não. Não há repetição, porque você não viu a qualidade percebida. Outra coisa, os médicos, as mulheres, por exemplo, vai no médico ginecologista, pode ser uma médica ou uma médica, e a partir do momento que passa a ter essa confiança, ela não troca mais. Por quê? Porque ela sentiu confiança. Então, essa qualidade percebida é superior, ela não vai ficar trocando de médico, porque isso é uma coisa muito desconfortável também. E eu até incluo mais uma nessa aqui, que são os pediatras, que são os médicos que eu levo as minhas filhas. Você passa a conhecer um, elas gostam, elas falam, ah, aquele doutor é legal, ou aquela doutora é legal, no caso, as minhas filhas é uma doutora, uma médica, né? Então, elas acabam gostando, e você pega a confiança e você continua a repetir o serviço, tá? Então, muito cuidado com essa questão da qualidade aí. Beleza? Então, só para dar uma sequência aqui, para a gente entender melhor essa questão da qualidade, tá? Eu vou colocar aqui uma citação de Albright de 1998, porque depois a gente vai ter mais questões, mais de uma questão relacionada à qualidade. Então, veja. A qualidade dos serviços é a capacidade que a experiência ou qualquer outro fator tem para satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém, ou seja, o serviço com qualidade é aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação. O que conta é a qualidade percebida pelo cliente. Albright, 1998. O que eu acabei de falar, o autor aqui corroborou. É isso mesmo, o que importa aqui é a qualidade percebida, é o que conta para o cliente. a qualidade dos serviços nada mais é do que a capacidade que a experiência ou qualquer outro fator de satisfação ao cliente para satisfazer essa necessidade, vamos dizer assim, para resolver um problema ou fornecer algum tipo de benefício a alguém. É essa capacidade. Então, o retorno de tudo isso é o que vai nos dar o feedback. se isso foi bem feito com pensamento e com resultado positivo, o feedback positivo, se não, feedback negativo. Na aula, vocês sabem o termo que eu uso, né? Engraçadinho, né? Tá certo? Então, ou seja, o serviço com qualidade é aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação. Porque o que os clientes buscam, tanto em produto físico tangível quanto no intangível é o que? Satisfação. No caso do serviço resolver um problema, né? Trazer benefícios. Aí vem aquela visão da qualidade percebida. Bom? Mais um assunto aqui. Muita atenção nesse aqui, que isso aqui as pessoas, os meus alunos costumam errar quando eu trato dessa questão aqui. Beleza? Então veja. Produtividade e qualidade foram historicamente considerados como questões para gerentes de operações. Entre tantos esforços contínuos para compreender e melhorar a qualidade, volta-se ao cliente e ao reconhecimento de que a qualidade é definida pelo cliente. Lovelock 2001. Para conhecer o andamento empresarial é necessário estabelecer parâmetros de medidas. Não somente subjetivos, mas que esses facilitem o gestor na tomada de decisão. A mensuração da qualidade dos produtos e serviços da organização vem suprir essa necessidade através do uso de parâmetros, padrões e indicadores. Olha. Como que eu vou medir a qualidade? Se ela é subjetiva no caso dos serviços a qualidade percebida como que eu vou medir isso? Como que eu vou colocar isso em números? Se torna um pouco difícil, concordam? Inclusive nas normativas é muito trabalho de reconhecimento subjetivo. Mas há formas de a gente fazer uma medida. Há formas. Por exemplo, se eu estiver fazendo alguma medida de qualidade de um produto eu simplesmente pergunto sobre o uso deles aos clientes e eles vão me dar uma nota. Vamos dizer, olha, é bom, é excelente, é ruim, é difícil, qualquer uma situação dessa aqui. No serviço é um pouco mais complicado porque ele é mais subjetivo e sendo subjetivo ele vai muito do gosto do cliente. mas eu consigo fazer. Consigo fazer. Então eu trabalho como na medida? Eu crio um parâmetro, um padrão para isso aí e posso criar alguns indicadores que vai me levar a esse resultado. Então essas três formas, parâmetro, padrão e indicadores são as formas que eu tenho para poder medir entre aspas a qualidade. Imagina uma qualidade percebida sendo medida é complicado, né? Nas normativas eles colocam um padrão de medida assim. de 1 a 10 de 1 a 5 de A a U A, A e ou U de A a Z ou ainda podem colocar excelente ótimo bom regular ruim péssimo também é um parâmetro é um parâmetro de medida eu crio um padrão para tudo isso aí então sempre que for fazer uma medida de qualidade essa medida é feita por parâmetro padrões ou indicadores tá bom beleza hoje eu acho que eu fui bem rapidinho na revisão porque sexta-feira demorou uma hora olha aqui o que eu estou turbinando aqui isso aqui não passa todo dia uma turbinada de café tá certo bom eu acho que a gente não vai atingir uma hora de revisão como foi determinado pela instituição então pode ser que eu coloquei no final um vídeo sobre serviços de instrução ou eu tenho um vídeo do 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 Leandro Carnal bastante interessante que eu posso colocar lá no final para vocês tá para a gente poder completar essa essa quantidade de horas né mas a revisão está feita e nós vamos às atividades agora tá bom vamos ver lá as atividades atividades da semana nesta atividade não será necessário o desenvolvimento de um relatório sobre revisão olha aqui para o tio lembra atividade de sexta-feira não tinha atividade o que vocês fizeram foram no portal AVA entraram no fórum e colocaram a seguinte frase revisão realizada com sucesso por quê? para contar presenças certo? como é revisão eu não posso cobrar uma atividade de vocês fica bem incabível tá então é por isso que eu coloquei lá então nessa atividade não será necessário o desenvolvimento de um relatório sobre a revisão você deve apenas entrar no portal AVA e marcar a sua presença insira no fórum a seguinte mensagem revisão realizada com sucesso não será necessário enviar um e-mail com a atividade será contada apenas como aula e assim então eu encerro essa revisão essas atividades que vocês vão vão trabalhar vão dar para poder resolver as provas de vocês que será online então ela é muito subjetiva você não vai ter não vai ter que olhar na apostila lá e copiar você vai ter que escrever o seu entendimento e quanto melhor for resolvida essa questão resolvida essa questão mais uma nota superior vocês vão ter tá certo? bom eu espero que vocês tenham uma ótima semana umas boas atividades boas provas eu quero dedicar esta aula de hoje gostaria que fosse uma aula diferente de uma revisão para poder dedicar a alguém mas nesse momento tão estranho que a gente está vivendo eu quero me consolidar com o nosso colega Eduard sobre o falecimento do seu pai então assim a gente está comovido a gente está retido aqui a gente está fazendo oração por você pela sua família tá Eduard e assim tudo vai passar eu já passei por isso também já perdi meu pai muito jovem não tinha 30 anos ainda você ainda não tem 30 também eu entendo a sua dor eu sei como que é isso aí eu já passei por isso mas em breve quando passar baixar um pouco essa poeira aí quando ficar tudo mais tranquilo a gente sente conversa talvez eu possa passar um pouco de experiência para você do que eu passei do que eu senti do que eu sinto até hoje mas confie em Deus que isso tudo vai passar tá meu amigo é uma fase bastante estranha bastante triste vamos dizer assim mas é a evolução dos espíritos é a avaliação evolução das pessoas então a vida é assim a única certeza que a gente tem é que a gente vai depois de nascer a gente vai desencarnar isso vai acontecer com todos nós né com os nossos pais e depois com os nossos filhos né então assim não se apegue tanto a tristeza mas assim como uma uma evolução como uma missão cumprida porque isso tudo vai passar tá uma hora vai chegar a nossa hora também tá certo então acredito que tenha a missão cumprida e acredito que você deve se reconfortar ok você pega as orações que isso aí vai te ajudar muito beleza fica aí um grande abraço em nome da minha família eu acredito em nome de todos os colegas da sala tá gostaria que você ficasse bem tranquilo tá e Deus vai abençoar a todos nós ok uma ótima semana pra todos tá vou deixar um videozinho do carnal pra vocês aqui é bem legal e abraço a todos eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro coisas que vocês podem ou não aproveitar coisas que vocês devem adaptar a realidade de vocês coisas muito claras para os próximos anos a primeira qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade pela minha experiência inclusive coordenando coisas em escolas a maior parte das pessoas não tem clareza nisso você pode entregar pra semana que vem posso quase sempre não quase todas as pessoas não tem a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade por exemplo quantas páginas eu leio bem por minuto se eu não tenho resposta a esta pergunta eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã mas as pessoas dizem eu posso ou quantas horas eu necessito de sono regularmente algumas precisam de quatro cinco outras precisam de oito quantas horas minha concentração cai algumas pessoas isso decai em minutos outras tem um foco maior concentração uma educação se eu não tenho resposta pra isso eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando há pessoas que podem são respostas muito objetivas pra eu administrar meu tempo e a primeira delas é qual é o limite da minha capacidade em que eu preciso de ajuda às vezes química café por exemplo Red Bull vamos parar por aqui que o Supremo ainda está debatendo o restante bem multitarefas eu posso focar eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem e eu posso treinar um pouco isso eu posso focar ou eu posso dividir eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo bem terceiro mudar o tipo de tarefa priorizar um conselho do exército americano num famoso quadro quais são as tarefas urgentes quais são as tarefas não urgentes quais são as tarefas de médio e longo prazo o que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos quarto evitar sempre a tarefa seguinte ela é o envenenamento da atual se eu estiver aqui falando com vocês onde eu creio estar na minha consciência inteiro e não pensando no meu voo à tarde para Salvador na palestra da noite e amanhã eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim e não vou melhorar o momento seguinte estar onde eu estou concentrar-se estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou como se fosse o único lugar do mundo isto vai dar um foco extraordinário usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles sair de 99.9 grupos do whatsapp que vocês estão parar de receber informações inúteis que enchem de lixo não acrescentam nada e atrasam característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância então quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar o vício das redes sociais ter que comunicar tudo cheguei estou aqui kkkk almocei chove pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar e quais são as irrelevantes e deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada e foquem naquilo que só vocês podem fazer é um vício não é o patrão que tem que barrar o face são vocês que tem que barrar o face são vocês que tem que estabelecer um filtro se vocês somarem as horas dedicadas ao face pensem no que representa de fato ou qualquer outra rede quando eu tenho muitas tarefas é bom diversificá-las o corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física seguido de uma atividade intelectual seguido de uma atividade afetiva responde muito bem ao exame de uma planilha excel seguido de uma análise de um texto mais geral é muito ruim ficar em planilha excel 12 horas seguidas é muito ruim isso o corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece voltamos ao casamento as horas para as estratégias de médio e de longo prazo se eu não controlar isso eu serei um tarefeiro e vocês sabem melhor do que eu como administradores e estudantes que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor e a lâmpada agora é nova tem um novo padrão é mais cara temos que botar no estoque eu pensando no matriz energética eles me fazendo trocar a lâmpada eu querendo essas coisas ou seja eu tenho que estabelecer um tempo pensar a médio e longo prazo eu nunca terei este tempo e esse tempo não pode ser sexta no final do dia assassinos do tempo culpados celular o computador companhias de amigos e colegas claro que um amigo bom é excelente claro que até um colega pode ser excelente é possível há estudos demonstrando que há colegas interessantes mas a falta de objetividade nas reuniões é a morte é a morte as pessoas seduzidas pela própria voz as pessoas que introduzem um tema longamente eu queria isso que o diretor acabou de me pedir que eu acho que é muito importante assim que eu vou expressar a minha opinião não sei se é de todo mundo mas eu vou falar da minha opinião neste momento e basicamente acho que nesse tema que nós estamos tratando eu tenho vontade de estrangular um ser assim gente eu tenho vontade de estrangular de enfiar algum fio 220 para ver se a pessoa fala aquilo acabava de falar a Berenice no carro às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail ou Skype que é uma invenção maravilhosa eu não preciso de quase mais nada presencial nem sexo não preciso de mais nada presencial é muito mais seguro mais rápido e mais prático algumas ocasiões que olhar no olho é bom mas cada vez menos cada vez menos mas trânsito falta de planejamento planejamento é fundamental para tudo esses são assassinos do tempo quando eu consigo eu vou chegar a esse assassino que são as redes sociais que podem ser úteis passei anos fora do Face tinha deletado voltei já estou pensando de novo se vale a pena porque as pessoas vão demandando elas vão demandando cada vez mais e as pessoas mandam uma mensagem então você virá sim que bom aí o outro responde ok obrigado um abraço e vão mais 10 mensagens já foi tratado do tema respeitem o tempo respeitem um tempo ninguém é eterno tirando a rainha Elizabeth II ninguém é eterno ninguém vai ficar aqui para sempre nós não temos esse tempo eterno eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento onde está a minha ansiedade o que provoca a minha ansiedade tempo e prioridades qual é o caminho o que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando eu gosto de leitura isso você diz para o entrevistador sua diversão principal o controle remoto já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito é fascinante todo mundo só lê livros maravilhosos gosta de teatro bons espetáculos musicais sala Cecília Meire é fascinante é fascinante e aí você começa a checar essa cultura ela é rasa ela é rasa quer dizer eu sou de fato dizer com clareza algumas pessoas buscam na vida dinheiro não é ruim mas é o seu foco outras buscam família umas tentam dividir entre as duas coisas mas eu tenho que ter clareza autoconhecimento o grande desafio que fundou a filosofia socrática conhece a ti mesmo esse é o início da filosofia socrática conhece a ti mesmo e a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento a maioria de nós bem e finalmente um conselho estranho se eu estou afogado das seis da manhã às onze em trabalho nunca vou fazer nada muito significativo uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo sem o qual Newton observando a macieira sem o qual o tempo de parar e pensar ócio criativo não é igual a ligar o Faustão não confundam o nada com isso ócio criativo é a capacidade não estar pressionado premido por tempos tarefas e objetivos imediatos e deixar o cérebro sem grandes atividades e ócio mesmo que é difícil hoje porque as pessoas preenchem digitando mensagens ócio parar já pensaram revolucionariamente ligar uma música em casa sentar-se no sofá e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa mas escutar a música acompanhá-la seja ela clássica MPB acompanhar essa música observar a letra deixar-se influenciar é aquilo que o seriado House trabalha há anos ele pensa 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 e nunca resolve de repente olhando para um bebedor ele vem é lupus ou seja aí vem a ideia ócio criativo pode ser estimulado na defesa por exemplo do genro de Karl Marx Paula Farke que escreveu o livro Direito à Preguiça um livro clássico um livro do século XIX do genro de Karl Marx o Direito à Preguiça mas também do Domênico de Masi que esteve há pouco aqui no Brasil sobre os seus textos de ócio criativo a sociedade pós-industrial ócio é diferente de não fazer nada e ver televisão ou ficar zapeando televisão ou trocando de sites não é ócio criativo isso é tédio que é outra coisa tédio é outra coisa no final importantíssimo o relógio é absoluto ele é uma convenção mas ele é absoluto o dia tem 24 horas cada hora tem 60 minutos não importa o que eu faça ele continuará assim é uma convenção mas é uma convenção sólida o tempo é relativo porque é o tempo que eu dedico às coisas e várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso o tempo não é inteiramente escolha minha mas é provavelmente uma grande escolha minha o tempo para o qual eu tenho prioridades o tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa e eu acredito que estabelecida essa prioridade seja pessoal familiar empresarial eu posso transformar esse tempo bastante muito isto é muito prático eu posso transformar Transcrição e Legendas Pedro Negri